Este é um dos maiores recintos do handball e é aqui que o Futebol Clube do Porto vai procurar a glória europeia. Com capacidade para mais de 10 mil pessoas, a Sparcaça na Arena impressiona, mas não intimida uma equipa habituada a apoio fervoroso. Aqui é uma pequena meca do handball. Tem muita tradição, é um grande, muito bom, mas os caras são, acho que, quando temos um monte de brilho, quando jogamos os grandes jogos, e temos um grande fã no Porto, então esse não é o problema aqui, acho que, amanhã. Mas estar aqui, numa boa arena, junto com três outros bons equipamentos, é muito engraçado. Magnus Andersen tem a tranquilidade de quem sabe o que é estar na alta roda. Já venceu duas vezes a taça EHF, numa delas à custa do Fuchs a Berlim, o adversário da meia-final. Na cabeça, o técnico sueco tem bem presentes os atributos da formação alemã. É um time muito bom. Eles têm um pequeno problema esta temporada. Eles têm um monte de jogadores de perda. Eles perderam alguns jogos, alguns não é normal para Berlim, então acho que eles estão um pouco sob pressão. Eu conheço o jogador muito bom, eu conheço a equipe muito bom. É um misto de escandinavos jogadores, um balcão jogador e um monte de jovens jogadores. Um bom golfe, um pouco louco, com o Heimfete. E dois muito bons jogadores jogadores, para derrotar as Raposas de Berlim, não muda o sistema, as alterações são na estratégia. Esta sexta-feira, são estes os jogadores que têm em Kiel a missão de defender-os com os portugueses. A partir das 19h45, o Futebol Clube do Porto e Fuxa Berlim defrontam-se pela terceira vez em direto no Porto Canal.